E bora mergulhar aqui hoje, começa o nosso curso de avançado, sim bora! E bora mergulhar aqui! Selamat Paki! Bom dia meu povo e minha povo! Senhoras e senhores, eu sou o Felipe. Eu sou a Mayara. E nós estamos viajando o mundo! Viajando o mundo, entendeu? Entendeu? E finalmente chegamos na Ilha de Flores, uma entre as 17 mil ilhas da Indonésia. Sim, e aqui é o lugar dos sonhos. Na verdade sonho não, da realização do sonho. Aqui é muito famoso por duas coisas. Mergulho e os famosos Dragões de Komodo. Esse menino falou desse Dragão de Komodo. Eu preciso conhecer os Dragões de Komodo, mas onde fica esse bicho, pelo amor de Deus? Aí a gente descobriu aqui a Ilha de Flores. E chegando aqui, tinha o quê? Nada! E assim, tinha um brasileiro. E um restaurante de comida japonês. Top, top, top! Mas aqui é mergulho. Se você não mergulha, não sei bem, vai ver os Dragões e meio que acabou. Mas os Dragões você vê em um dia, né? É, em meio dia. Fomos nós atrás de todas as escolas de mergulho perguntando. E aí, quanto custa? Afinal de contas, né? Mergulho, custo, caro, né? Foi quando apareceu o brasileiro. Foi quando a gente encontrou o brasileiro, o Tiago. Que foi super gentil com a gente e falou, gente, o melhor mergulho da vida tá no norte da ilha. Só que lá, você precisa ter o certificado de avançado. Porque são mergulhos profundos e de muita correnteza. Pra quem não sabe, a gente já mergulhia faz muito tempo. A mãe, então, desde quando era bebezinha. Nem tanto, desde os meus cantores. Mas nunca tivemos, né? A certificação avançada. Só a certificação básica pra poder fazer mergulhos recreacionais. E aí, fizemos o treinamento. E agora... Mano, melhor decisão da vida. Calma, calma, calma. Tempo que tá parecendo que exagero. Dá uma olhadinha. E aí, fizemos o treinamento. E aí, fizemos o treinamento. Se inscreva no canal. 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 E aí pegou a virada da amarela, virada da correnteza, então a coisa estava rodando daqui, começou a rodar daqui. E aonde os animais estavam, eles começaram a migrar para o outro lado para se proteger dessa correnteza. Gente, um aquário a céu aberto, foi o melhor mergulho da minha vida, era um espetáculo. Eu estava olhando o tubarão, amor, e daqui a pouco, nossa, um atum, nossa, um monte de peixe, nossa, mais um tubarão, nossa, uma tartaruga. Para onde eu olho? O que eu faço? Gente, foi inacreditável. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui embaixo. Compartilha e corre, porque daqui a pouco saem os vídeos dos dragões de Komodo. E pra gente saber que você chegou até o final, deixa aí no comentário. Dragões de Komodo daqui a pouquinho. Ou o melhor mergulho da vida, porque os dragões de Komodo é o meu próximo vídeo. Gente, ele não combinou, então você escolhe aí qual você quer deixar. Dragões de Komodo é o meu próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!